Música Antes da pandemia eu trabalhava em restaurante Capiteiro, armador, pedreiro, canador, eletricista, um monte de coisa Comestorquista, segmento de jovens Meu contrato foi suspenso por 60 dias e minhas contas chegou O auxílio que eu estou recebendo do governo não dá pra fazer minhas contas Então eu tive que meter a cabeça Ah, eu tive vontade de ficar em casa Mas sem as contas pra pagar, não tem como ficar em casa Eu me sinto meio que desproporcional à sociedade Porque enquanto eles estão se protegendo, alguns estão se protegendo dentro de sua residência Ou algo assim, eu estou lá na rua pra poder prestar um serviço pra sociedade Sendo remunerado, não tão bem quanto deveria Os preços deram uma reduzida, que eu não sei o que está acontecendo Depois da pandemia caiu muito Tem que trabalhar mais, senão ganha nada Ganha nada Eu tenho que ficar em casa no sábado e domingo Agora não tem como ficar sábado e domingo em casa Eu saio de casa às 10h30 da manhã e só retorno às 10h, 10h40 da noite Então eu estou trabalhando bem mais do que eu trabalhar Ia ter mais condições de trabalho pra gente E ter mais equipamentos de ligação, máscara, roupa O aplicativo que não forneceu nada Não deu nenhum suporte pro trabalhador Porque a gente na rua não sabe se já pegou, se tem ou não tem Eu conheço gente, já perdi familiar já e tem familiar internado Mas felizmente a vida tem que seguir, né Isso é um descaso, isso é um absurdo o que vem fazendo com o trabalhador Ele está abandonado